O evento teve como tema central a saga da Chapeuzinho Vermelho no Mundo Encantado das Princesas da Disney. Personagens conhecidas do grande público através de filmes, desenhos infantis e clássicos da literatura. Músicas e coreografias bem ensaiadas deram o tom do espetáculo. Um dos trechos mais aguardados pelo público foi a apresentação da Bela e a Fera, os professores de balé, Thaís Araújo e Nando Santos, deram vida aos personagens. A gente se programou muito para estar fazendo esse belo espetáculo e são 160 crianças que estão participando. Todas elas são meninas, a gente tem as adultas, que é do balé fitness, e o nosso objetivo foi cumprido, de deixar as pessoas encantadas com aquelas princesas que fazem parte do dia a dia das crianças, que no caso é as nossas que estavam se apresentando. Então nós colocamos todas essas princesas trazendo um objetivo para cada um, para que nós trabalhássemos durante seis meses com as meninas, porque eficazmente delas, essa questão de olhar as pessoas do jeito que elas são e amar elas do jeito que elas são. Então assim, nós colocamos que amar uns aos outros, né? Mas especialmente a beleza, por exemplo, entre a Bela e a Fera, um contraste mais que fica bonito no final, né? A gente colocou isso para vocês. Lara Lohane e Juliana Oliveira participaram do espetáculo. Foi muito bom, é bom exercitar o corpo, e assim foi, né? Como todo mundo queria e como todo mundo quer. O que você achou do espetáculo? Você gostou? Sim. Por quê? Porque o espetáculo foi muito legal. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com escolas de balé e projetos mantidos pelo município. Muito feliz, muito satisfeita por esse momento, porque a gente trabalhou muito por esse espetáculo, e vendo isso tudo acontecendo, sendo idealizado, né? A gente está muito feliz, muito radiante, né? A gente não consegue falar com palavras de tamanha gratidão que a gente sente, tanto empenho dessas meninas, tanto empenho de cada professora, de cada professor também que se empenhou, e do apoio da Secretaria também, da Secretaria da Mulher, então a gente está muito feliz por isso. Então estamos todos de parabéns, os pais, as mães, as crianças, que fizeram um espetáculo belíssimo, hoje com o tema Chapeuzinho Vermelho, no Mundo Encantado das Princesas Disney.